Essa semana, um jovem identificado como Marcelo Rocha Martins, de apenas 20 anos, gente, 20 anos, você tem noção? Ele sofreu um mau súbito e, infelizmente, faleceu na noite da última terça-feira, e super recente, super jovem, né? E, de acordo com a polícia militar do Piauí, a PM do Piauí, a vítima jogava futebol na quadra do residencial Dilma Rousseff, na zona norte de Teresina, quando tudo aconteceu. Esse caso, entre outros, aí, estão acontecendo em todo o país, e muitas pessoas ainda não sabem realmente por que isso está acontecendo. E, ainda mais, com pessoas tão jovens, né? E, hoje, a gente convidou aqui o cardiologista Benício Sampaio para esclarecer algumas dúvidas, conversar com a gente sobre esse tema. Bom dia, Tuto Benício. Mais uma vez, obrigada por você estar aqui hoje, trazendo informação para os nossos telespectadores, disponibilizando aí do seu tempo. Essa morte súbita, doutor, vem acontecendo com muita frequência ultimamente. Semana passada foi esse jovem de 20 anos, eu acho que há umas duas, três semanas atrás, foi outro jovem também praticando atividade física. E aí, a gente vê muita oscilação nessa questão de idade, né? Antigamente, a gente percebia que pessoas na melhor idade sofriam mais com essa questão, com esse problema, né? Morte súbita, e agora os jovens também. Por que isso está mudando tanto? O que está acontecendo? Bem, na verdade, essa identificação ocorre porque a comunicação hoje é online. Todo mundo se comunica com todo mundo. É difícil esconder que algo ocorra no mundo, né? Tudo que acontece é divulgado. É possível que haja uma proporcionalidade entre a época de hoje e a época de antigamente, porque a população é muito maior e a exposição é muito maior a alguns fatores que eu vou relacionar aqui. É preciso primeiro esclarecer o que é morte súbita, né? Sim. Mas tudo é um evento onde o corpo perde todos os seus órgãos e sistemas por falta de nutrição, por uma parada cardiciculatória, ou onde o cérebro perde a sua atividade intelectual e cerebral e a pessoa vem a falecer, né? Então, a pessoa perde toda a atividade cerebral. Ou então, quando há morte cerebral e pode manter-se a atividade circulatória, ou quando perde o aparelho circulatório. Aí sim, aí morre. Perde o coração, para, os órgãos param de ter nutrição e, obviamente, eles morrem pela falta de nutrição. Essa morte é chamada súbita porque ela ocorre de maneira rápida, aguda, sem tempo de reanimação, sem tempo que se tome uma atitude comportamental que possa evitá-la. Mas é possível identificar alguns pródromos, algumas ocorrências clínicas anteriores ao evento da morte súbita, que pode durar poucos minutos ou até segundos, mas normalmente dura minutos. Então, a pessoa, geralmente, pode se queixar de falta de ar, de fadiga, de muito cansaço, de dor no peito, de palpitações, de suor frio, eventualmente náusea ou ânsia de vômito. Então, há sempre uma ocorrência para eliminar o acontecimento da morte súbita. Por que ela ocorre? Não ocorre gratuitamente. Ela ocorre em alguém. Você acha que a morte súbita vem dando sinais, doutor, ou não? Não, não. Eu digo essa ocorrência clínica no momento do fato. Há sempre alguma coisa. A pessoa diz, oi, eu estou passando mal hoje, estou tonto, estou nauseado, estou soando frio. A vista escureceu, como dizia. Vou desmaiar, vou perder a consciência. Há sempre algo. Está doendo o meu peito, está faltando o meu ar. Há sempre algo que a pessoa relata no momento da ocorrência da morte súbita. Se houver alguém próximo a ele. Obviamente, se não houver, não tem como relatar a ninguém. Você já encontra o fato consumado de alguém sem vida, né? Então, essa morte súbita, 80% das vezes, 70% ou 80% das vezes, ocorre por doenças do coração. Doenças do coração. Doenças do coração. Há também doenças neurológicas. Há também doenças convulsivas, episódios convulsivos. Há também doenças infecciosas que podem levar à morte súbita. Até tumores cerebrais podem levar à morte súbita. Mas no coração a coisa se foca fundamentalmente. E há também ocorrência de morte súbita sem nenhuma doença. Apenas por hipóxia. Quando você encontra alguém que morreu subitamente e não tem doença do coração, ocorre por hipóxia. Falta de oxigênio. Alguma coisa obstruiu as suas vias aéreas e ele não pôde nutrir o organismo com oxigênio, que é vital, é fundamental à vida, né? O oxigênio. Então, é qualquer coisa que obstrua uma via aérea, que impeça a pessoa de se oxigenar e de respirar, ele pode morrer subitamente. Quando se trata do coração, a doença mais comum, depois eu vou me reportar ao caso de pessoas mais jovens. Mais jovens, certo. A doença mais comum do coração é a cardiopatia isquêmica. O que é isso? A falta de nutrição do músculo cardíaco. E isso já é descoberto anteriormente? A pessoa sabe desse problema? Não, não. A doença isquêmica ocorre por doença coronária. A doença coronária pode ser inaparente e já se apresentar como um episódio de morte súbita. Nossa! Como pode se apresentar sobre a forma de arritmia, sobre a forma de dor no peito, de angina, que tem graus diferentes de ocorrência de angina, e sobre a forma de infarto agudo do meu carro. Às vezes a pessoa está aqui boa, sentada, de boa, não sabe que tem a doença coronária. E a doença coronária pode levar ao óbito. Então, na maioria das vezes é doença coronária. Mas há também ocorrência de doenças do pericárdio, que é a membrana que envolve o coração, que pode acumular uma determinada quantidade de líquido, seja ele seroso, seja ele hemorrágico, e levar a um tamponamento do coração e a morte súbita. Há também ocorrência de morte súbita por doença do músculo cardíaco. As miocardiopatias, a miocardiopatia hipertrófica, a hipertrofia miocárdica acentuada, cardiomiopatia hipertrófica, ou a dilatação do coração, a miocardiopatia dilatada, ou até uma disfunção arritmogênica do ventrículo direito, que é uma ocorrência de fundo heredofamiliar e congênito. Alguém não sabe que tem essa doença e de repente... E também pode passar... Há uma arritmia, e com a arritmia há uma desorganização da contração ventricular, quando se perde a contração do ventrículo, se perde a vida. O ventrículo parou de funcionar, para a vida, porque o ventrículo é a bomba principal do coração. Como diz que a gente fala, a vida é... O ventrículo direito, o ventrículo esquerdo. O esquerdo e o direito agem de maneira sincrônica e simultânea. Recebem sangue do átrio e mandam o esquerdo à horta, o direito à artéria pulmonar. Que engraçado é como a gente estava... A vida é um sopro mesmo, né? É, a vida é um sopro. É um sopro. Eu diria o Monteiro Lobato. A vida é um pisca. Você pisca, acorda. Se você não pisca e não acorda, morreu. Morreu. Meu Deus do céu. Que coisa impressionante. Há também a possibilidade de doença súbita no coração, por doenças infecciosas. Digamos, alguém tem uma doença de chagas, que é uma doença crônica, arritmogênica, que atrapalha tanto o ritmo cardíaco como o sistema de condução do coração e subitamente ele morre. Não sabia que tinha uma doença de chagas, porque é uma doença que não tem sintomas. Às vezes agrede o aparelho circulatório, o coração e os vasos, às vezes agrede o tubo digestivo, o esôfago e a pessoa não sabe que é doença de chagas. Não sabe, né? Até uma miocardite, que é uma inflamação do coração de origem viral, e isso pode ocorrer também nessa doença que está no mundo todo agora, que é o coronavírus, o miocardite pode levar uma morte súbita. Até bem, só concluindo, a morte súbita é de origem cerebral, ou neurovascular. Ocorre por acidentes vasculares cerebrais, seja ele de origem isquêmica, falta de ligação do cérebro por isquemia, ou de origem hemorrágica. Por uma ruptura de aneurismo, ou uma ruptura de um vaso de menor proporção, não necessariamente aneurismático. Então, quando dá uma ruptura, ou por isquemia, ou por hemorragia, ou até por trombose, que também é um evento isquêmico, se perde o cérebro e se pode perder a vida subitamente. A gente já tem uma pergunta aqui, doutor, já pegando aí o gancho do que você está falando sobre as causas, estão perguntando se o estresse também pode causar uma morte súbita. Na medida que o estresse libera catecolaminas, que são os hormônios do aparelho simpático e que liberam adrenalina e noradrenalina, pode levar a uma arritmia e levar a morte súbita Ai, meu pai do céu! Não, não em pessoas saudáveis, em quem previamente tem uma doença. Você tem uma doença coronária, não sabe se tem, tem um estresse, faz uma arritmia, agudamente e a arritmia leva ao óbito, porque desorganiza a contração ventricular. Está havendo aí, né gente? Então, doutor, é importante você, independente da idade, ter sempre o check-up em dia. Com certeza, principalmente nos homens acima dos 40 anos e nas mulheres acima dos 48 anos. Eu digo sempre que nos homens a garantia acaba aos 40 anos, a mulher aos 48, 50 anos por ocasião da menopausa. Mas isso está se antecipando, como tudo no mundo hoje é muito rápido, está se antecipando. Existe também morte súbita por crise convulsiva. A gente tem um evento epilético, não consegue respirar, porque a glote fecha e aí a hipóxia e a pessoa morre subitamente. E agora uma causa comum de morte súbita em jovens é o uso de drogas. Isso aí, já tem até uma pergunta aqui também, mais duas perguntas para o senhor, que se o, se consumir álcool, né, excesso também pode trazer morte súbita. Sim, mas não é comum com álcool, é mais comum com cocaína, né? Ah, então são drogas mesmo pesadas, né? E levam a distúrbios aritmogênicos e levam a morte súbita. Entendi. Então a droga é uma causa comum de morte súbita entre jovens. Toda vez que alguém encontra, nós médicos encontramos um infarto agudo numa pessoa com menos de 35 anos, a palavra droga vem logo à mente. Eu tenho que excluir esta possibilidade. Para depois ver o... Que não é comum acontecer infarto muito jovem. Mas acontece. Eu já tive um caso de um menino de 9 anos que infartou. Nossa senhora. Por quê? Porque ele tinha uma anomalia, ele tinha uma origem anômala da coronária esquerda. Era genético, né? Que nascia da artéria pulmonar e não da horta, como é o normal. Entendi. Então, na medida que ele cresceu e ele jogava bola, ele infartou. E ele dizia que sentia dor no peito e todo mundo levava, não valorizava porque se tratava de uma criança. De uma criança. E falando nisso, já tem outra pergunta. A Renata aqui está perguntando. Bom dia, Stefânia. Bom dia, doutor. Eu sinto muita dor no peito quando faço caminhar. Nada. Pois é. Essa dor no peito ao caminhar é a mais relevante, né? Você tem que investigar. Porque não quer dizer que ela seja doente do coração por essa informação que pode ser verdadeira ou não. Mas a doença do coração típica, ela se manifesta ao esforço, com emoções e se caracteriza por um aperto, tipo uma opressão em cima do tórax, notadamente em cima do coração ou na região médio-external, na região sub-external, no meio do peito. Ou no meio do peito ou em cima do coração que fica um pouco mais à esquerda. Tá aí. Não assustando, mas também não tirando a atenção, né? A dor relacionada ao esforço... Procurar um médico é importante. É mais relevante. Procurar um médico é importante. A gente pode perceber que o número de jovens, doutor, aumentou nessa questão de morte súbita. Há pouco tempo atrás teve a questão do será pior, pior será. Um atleta também, infelizmente, perdeu a vida. Esse jovem, né? Tem um ator aí, né, Brígida, que teve também, um ator que estava desfilando e, enfim, caiu, morreu, infelizmente, teve uma morte súbita. Esse jovem do será pior, já se identificou necropsamente, que foi um infarto agudo do miocardio. Um infarto agudo do miocardio, que é também... Tinha doença coronária e não sabia que tinha doença coronária. Ah, ele tinha essa doença coronária. Além do mais, pessoas até com coronárias praticamente normais, pode ter eventos esquembros, com excesso de atividade física, quando chega numa condição superior ao seu limite físico. Então, ele vai acima dos limites. Então, praticar muito exercício físico assim, acima, pode causar também... A busca do máximo limite ou superar o seu próprio limite pode levar a um evento esquembro coronário e até uma arritmia cardíaca. Então, um jovem... E isso a gente está vendo muito, viu, doutor? Um jovem a fazer exercício tem também que ser avaliado. Às vezes, jovens têm cardiopatia congênita, ou seja, ele já nasce com defeito no coração e não sabem. Muitos defeitos do coração, até de gravidade e relevância, esses não têm qualquer sintoma. Às vezes, você descobre que tem um defeito no coração com 30, 40, 50 anos. Digamos, alguém nasce com a válvula óptica bicúspide. A válvula óptica tem três cúspide. Se ela só nasce com duas e a válvula é bem pequena, ele já tem, naturalmente, uma estenose óptica, uma redução do tamanho da válvula óptica. Se ele se submete a um esforço muito grande, aquela válvula pode não ser suficiente para passar o sangue e, em determinado momento, ele faz um edema agudo de pulmão e vem a falecer. Então, é importante levar ao médico, preliminarmente, todas as pessoas que vão ao exercício físico, inclusive jovens e crianças. Mais uma pergunta aqui, doutor. Se tem algum medicamento que a pessoa toma, esses medicamentos, que você pode comprar sem receita, para medicamentos de gripe, tosse ou alergia, e até mesmo antidepressivos, se pode causar algum desses, causa morte súbita? Não, a princípio, não. O medicamento que pode causar morte súbita são aqueles que aceleram o ritmo cardíaco. E aí vem, nos descongestionantes nasais, as substâncias estimulantes neuroadrenérgicas, que são vasoconstritores, que a ideia para descongestionar o nariz é fazer uma vasoconstrição. Você usa esses vasoconstritores, eles aceleram o ritmo cardíaco, eles podem elevar um pouco a pressão arterial e podem, eventualmente, dar uma morte súbita. Entendi. Doutor, tem algum fator de risco fora genético? Bem, aí que é o importante relembrar. Todas as pessoas que têm doença do coração, notadamente as mais velhas, adquirem durante a vida por algumas coisas. Primeiro, pela idade, que é natural. Segundo, pelo sexo, é mais comum a doença no sexo masculino, por conta da testosterona, do que no sexo feminino, que tem a proteção do hormônio feminino até antes da menopausa. E também pela herança. Às vezes a pessoa tem na família caso de doença coronária e é preciso levar em conta esse aspecto que ela pode se transmitir de pai para filho. Fora isso, esses casos que não são modificáveis, você tem os chamados fatores de risco. Aí a relevância maior de todos é para a hipertensão arterial. A hipertensão arterial é o principal fator de risco. Se você for analisar, 70% dos acidentes vasculares cerebrais ocorrem hipertensos. Entre 60% e 70% dos eventos isquêmicos do coração ocorrem hipertensos. Então, hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é a doença do metabolismo dos lipídios, elevação dos níveis de colesterol e triglicérides. E também o tabagismo, o fumo, são os quatro fatores de risco mais relevantes. Mas tem ainda a obesidade, o aumento da gordura abdominal, tem ainda o sedentarismo, o estresse, outros envolvimentos do uso de drogas, que são fatores de risco de doença coronária. Há muito uso de estimulantes para fazer musculação, para agregar material muscular no exercício físico. Para poder ter um melhor condicionamento, né, doutor? E poder acelerar o aparelho circulatório e levar à indução de um evento isquêmico coronário. Tipo, eu vou tomar isso aqui que é para eu ter um melhor condicionamento, render mais aqui na academia, na corrida, no crossfit, e acabar levando, infelizmente. Todo mundo hoje diz muito de si, né, todo mundo quer andar muito rápido. Você vê as coisas no mundo que estão acontecendo de maneira assustadora. Quem imaginava que há 20 dias atrás alguém invadiria um país autônomo e matasse... Nunca, não é? No período, no tempo que a gente vive hoje... É, e liquidasse um país, em poucos dias, está liquidando a economia do país. Está liquidando. Então, quem imaginava, a gente já imaginava, nós médicos, mas a população de maneira geral, não imaginava a ocorrência de uma pandemia dessa proporção que matou alguns milhões de pessoas no mundo todo. Mas nós já sabíamos, essa pandemia para o coronavírus, ela é esperada há mais de oito anos. Porque a gente está observando, aconteceu primeiro com a gripe suína, depois com a gripe aviária, e agora com o coronavírus, que é um outro vírus modificado, não se sabe se de maneira... Ao acaso, não se sabe se acidental ou até proposital. O fato é que o mundo está correndo muito rápido para uma situação difícil, né? Muito difícil, doutor ministro. Você vê que essa guerra aí é uma escalada. A coisa vem não crescendo. Ontem já tiraram pertinho da Polônia. Polônia é um país da OTAN. Se chega na Polônia, o cara dá uma resposta e o outro dá uma resposta desproporcional. Meu Deus do céu. Então, a gente precisa ter um pouco mais de serenidade, um pouco mais de iniciativas, no sentido de viver mais em harmonia com o mundo e consigo mesmo. E viver em harmonia consigo mesmo é não fumar, é controlar a pressão arterial, é controlar o colesterol, é reduzir a obesidade, é fazer exercício físico, é tomar atitudes comportamentais que possam lhe permitir viver mais. Viver mais. Hoje é inaceitável que uma pessoa não viva 90 anos, né? O menino que nasce hoje, se não houver um evento traumático, acidental ou uso de drogas, a possibilidade de ele chegar aos 100 anos é bem grande. É bem possível, né? Bem possível. Eu atendo hoje 4, 5 vezes por ano, com certeza, ou até às vezes mais do que isso, pessoas com 100 anos no meu consultório. E muito bem, obrigada, né, doutor? E bem, muito bem, obrigada. Olha, doutor, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje mais uma vez, pelos esclarecimentos, né? Esclarecimentos aí, pra você que nos acompanha, começar a semana pensando um pouco mais em si, na saúde, dar aquela desacelerada, isso serve até pra mim, que eu ando muito acelerada aí, principalmente grávida. Você vê, a mulher tem um só um detalhe pra você, a mulher quando acelera muito, pode exigir demais na tireoide e fazer hipotireoidismo. É mesmo? Hipotireoidismo é uma doença muito comum em mulher e muitas vezes assintomática. Tem hipotireoidismo não aparente, porque acelera e exige demais da glândula do metabolismo que a tireoide. Vixe, Maria, desacelere, Estefano. Não, doutor, não quero, não. Quer de jeito nenhum, doutor. Olha, mais uma vez, obrigada. A gente coloca, ah, tá aí o Instagram do doutor Benício, doutorbenício.sampaio. Aqui é só apenas um esclarecimento, mas pra você ir mais a fundo, saber mais, realmente fazer um check-up, é importante procurar um médico profissional, né, doutor? As ordens, viu? Então, obrigada. Seja sempre muito bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia, tá?